E voltamos com mais The Banner Saga 2 Vamos lá Terminamos o capítulo ali Vamos ver se a gente consegue Sobreviver a mais um episódio Deixa eu ver se o O OBS não tá trolando aqui E se eu tossir e espirrar alto pra caramba É porque eu tô fudido ainda Da garganta aí, foi mal Vamos lá galera Hoje em dia parece que todo mundo Está indo para a capital, diz o padeiro Da pequena aldeia Já eu acho que dá na mesma ficar parado Aqui temos tudo o que precisamos Pra sobreviver, mesmo depois Que o rei cortou o comércio Você está testando a corda Do seu arco E meio ouvindo o homem Meio ouvindo o homem Até que Racon se aproxima O padeiro Que não está acostumado com Vals Emudece e retrocede levemente Ok, não tenho comida galera Faltam poucos dias até a capital Eu sei Queria poder acreditar que vamos chegar lá Sem mais problemas, mas Não tivemos sorte até agora Não faz sentido pensar que isso mudará Você ri um pouco, mas percebe que Racon está com um olhar distante e pesado Na sua direção das tendas Na direção das tendas dos Vals Fico pensando O que os reis antigos Como Toste e Screamer Fariam no meu lugar Eles garantiriam a segurança do povo deles Igual você Acabo de perder metade do meu povo Na antiga floresta É como o Iver me disse Não dá para se preparar Contra uma serpente gigante Nem mesmo os reis antigos conseguiriam Então proteja a vida deles Não importa o que aconteça em Aberhang Proteja seu povo Racon olha para você E a confusão some do rosto dele Vamos pegar o que precisamos e ir andando Talvez seja fácil Como você está dizendo Você dá um sorriso encorajador para o Vals É o melhor que pode fazer Eu não tenho comida, cara Eu não tenho comida Eu estou com zero de comida Os filhos de Nid estão terminando de comer E já começam a brincar quando você se aproxima Eles estão recebendo comida o bastante? Acho que sim Eles ainda tem energia para se meterem em confusão Meu pai sempre me disse para aproveitar a infância Porque eu teria muito tempo para ser adulto É a mais pura verdade Mas é difícil dar ouvidos a bons conselhos Sem permitir que você recuse Ela coloca uma colher e uma tigela de ovos cozidos em suas mãos Você tem que provar isso aqui É uma receita de família Você dá uma mordida Eles são bons Mas não tem nenhum gosto especial O que você acha? Vou espirrar Maluco? Cacete Muito bom, Nid Acho que sua família encontrou um segredo Sério? Você acha mesmo? É sim Quem sabe você não monta uma loja em Arberhang De repente a arqueira parece muito sorridente Que bom que você gostou Mas são só ovos cozidos como quaisquer outros Minha mãe usava essa história de receita de família Para fazer com que as crianças comessem A comida que não queriam comer Ela te fazia sentir culpa Para que você comesse? Ela tentava o que podia E não podia Para nos educar Alimentar e tirar a gente das confusões Em que nos metíamos Agora que tenho meus filhos Eu entendo o porquê Aposto que seu pai tinha que fazer um pouco disso com você E agora você faz isso com a caravana Duvido que exista algo que você não tentasse Se fosse para manter todo mundo vivo Você pensa nas decisões que teve que tomar Saiba que entendemos e valorizamos muito isso Não importa o que aconteça Obrigado, Nid Eu tô sem comida Eu tô sem comida Eu tô sem comida Não dá nem para recuperar Olha isso Tamo fudido, cara As carroças mal começam a se afastar da aldeia Quando você escuta uma garotinha gritar Papai Você se vira para ver o que é e se assusta Do leste, logo de onde vocês acabaram de vir Surge um grupo de membros do clã Combatentes e vados que haviam desaparecido Aquele lá é o Ruga? Alguém pergunta na vanguarda do grupo Está o ex-governador de Bosgard Maridos correm para suas esposas e crianças Gritam de alegria ao ver os pais que Pensavam que tinham morrido Você também vai lá cumprimentar o grupo Mas Ruga ergue a mão quando você se aproxima Ih, vai dar merda Como sempre, é muito difícil decifrar as feições do governador E Dag, é claro, não fala nada Eu não sabia que ia te ver outra vez, Alete Meu pai me ensinou a sobreviver muito bem Mas seu pai não está... Deixa pra lá Você não sabe bem o que dizer Estou realmente feliz que tenha encontrado o resto dos membros do clã Eu ia te perguntar a mesma coisa Dag e eu ficamos perdidos como todo mundo Mas tentamos ajudar quem estava perto A antiga floresta era um verdadeiro labirinto Mas finalmente conseguimos fugir e resgatamos outros no caminho Você olha para a guarda esperando que ele confirme Mas Dag não dá nenhuma pista Esperamos por você o máximo que pudemos e quase morremos de fome Vai morrer aqui Comecei a exigir marcha forçada de todos E mandei alguns homens buscarem suprimentos em Tolir Fizemos a mesma coisa, mas nossos batedores nunca mais retornaram Ruga, costa, cicatriz em volta do pescoço Isso é estranho Nós também Mas aqui estamos nós A maioria de nós ainda está vivo Vocês estão cansados? Podemos esperar vocês dormirem Não sou eu quem decide isso, nem você Os membros do clã é quem dirão o que querem fazer Parece que ele ensaiou muito bem para falar isso e o sorriso também Acho que vocês deviam comer e dormir pelo menos um pouco Os outros farão a cabeça deles, um líder guia Caramba Vou ver como estão os... Espera aí Estou feliz por você ter encontrado... Isso aqui de novo? Você se engana de pensar que todos que estão debaixo da bandeira são uma família só Talvez não uma família, mas nos tornaremos um clã O ódio pode atravessar gerações Algumas dessas famílias têm rixas mais antigas do que as grandes guerras Não vá achando que algumas semanas juntos na estrada mudarão isso Vou ver como estão os outros Antes que você vá Dag se inclina levemente e você quase pula para trás, desacostumada a vê-lo se mexer Seu coração bate mais rápido Por que está tão nervosa, Alete? Sempre nos tratamos com respeito Espero que continue assim Você agiu bem nos navios, em Lundar e até na antiga floresta Agora que Aberhang está logo no horizonte Quero estar presente quando uma jovem mulher chegar lá com o exército O sorriso dele é verdadeiro e você se acalma Agora vamos pensar na comida e no descanso O governador e guarda dele andam em direção à aldeia Cadê a comida? Não tem comida, cara Eu consegui manter a aliança com ele, mas não tem comida A água das correntezas próximas aos poucos está ganhando um brilho verde intenso Parece ser causado pelas tripas dos ferimentos da serpente Há muitas dúzias de peixes mortos boiando nos córregos mais velozes Alguns caíram passando mal Outros estão começando a sentir mal-estar por estarem bebendo apenas hidromel Quando alguns vals descobrem o lugar com água fresca, a caravana inteira fica animada Mas os gigantes contêm animação e pedem para escutar com atenção Percebe-se que há um som melódico tocando sobre a água Ou melhor, vindo da água Alguns sussurram preocupados O que isso significa? Ou, é seguro beber? Ou, eu não me importo, estou com sede Olha Enche alguns barris e vamos ferver a água primeiro As pessoas começam a reclamar da demora, mas os vals apoiam sua cautela Logo as fogueiras estão prontas e a água é fervida No final das contas, vocês conseguem os suficientes barris de água fresca e limpa O bastante para satisfazer a sede da maioria, mas não para deixar todos alegres Ninguém sabe explicar como, mas a melodia parou de tocar na água Caramba Ah lá, comida! A floresta mais próxima parece ser propícia para a caça E um pouco de solidão fará bem a você Logo você rastreia um cervo Mas quando chega a uma clareira, a criatura já está morta Depois de vasculhar na floresta, você não encontra nada Ao se aproximar do cervo, percebe que ele foi morto há pouco tempo Uma pedra preta, da metade do tamanho de um punho Se encontra do lado do animal Você pega, sabendo que é uma arma dos dreads Uma movimentação no mato revela dois arremessadores que reagem imediatamente Emitindo sons graves Eles estão se comunicando até que um avança e te ataca Eita Eita Eu estou sozinho Eu sou mais forte que eles Ela tem o remendar, olha isso Vamos lá, vigia Nossa, toma crítico Morreu Vem Vai apanhar Toma Morreu A comida é minha A caça é minha E eu vou espirrar daqui a pouco Após a morte dos dreads Surgem outras pessoas do seu clã Nada mal Diz uma mulher enquanto chuta um dos cadáveres dread Uma criança corre e faz a mesma coisa Vamos ver se tem mais desses entulhos para matar Os guerreiros e os vals se afastam E você entra de fininho na floresta para procurar Logo você ouve alguém falar que descobriu um grupo de dreads Quando você chega lá os dreads estão acuados Mas há alguns arremessadores e litoguardas protegendo os suprimentos e as crianças Ataquem, mas deixem eles fugirem Os combatentes dos vals entorçam os gritos de guerra e correm contra os dreads Que seguram suas crianças e fogem Alguns mais lentos acabam chutados, mas pelo menos não foi um massacre Ok, conseguimos comida, cara Aê Você se surpreende com o som das cordas de Aleo E muitos civis cantam junto Um Val levanta no meio deles, encabulado É o 200º aniversário do Skari Grita um Val do seu lado O resto da caravana começa a se aglomerar em volta para ver qual o motivo da animação Ahn Propor um brinde ao Val Ao Skari você começa Você já viveu mais do que qualquer humano viverá Que sua bravura e força perdurem e você possa beber ao lado dos netos dos nossos bisnetos Skari olha para você e agradece Vou contar para eles da sua bravura e força também Todos bebem, riem e a festa prossegue Ah lá, ganhamos moral Parabéns ao Val 200 anos é para qualquer um não A caravana diminui o ritmo ao avistar a ponte do portão Campestre Em frente dela há um exército de centauros em formação Armas em mãos Skatati, essas são suas pessoas? Seu clã? Sua horda? Skatati, balança a cabeça Mas não fala Seus olhos observam a nova horda Por precaução Hakon grita para formar uma parede de escudos Assim que os escudos se encaixam Vem voando uma asagaia no meio do exército de centauros Do meio do exército de centauros Todos observam a parábola que ela faz no ar E depois se finca no chão, poucos metros da sua frente O chão estremece com a investida do centauro Maluco! Porrada! Não temos mais o Ivern aqui Ahn... Qual que é o talento que essa mulher tem? Pega aí Ahn... Deixa eu ver O Skatati é muito bom Ahn... Mas eu vou usar Eu vou usar essa mulher aqui que envenena Na real, pera aí Vamos utilizar O Eggio Ahn... Vem o... O Mog Que é Tanque Eu acho que eu vou trazer a Nid Ela é muito forte, né? Ela é franco-atiradora Não sei se vale a pena trazer ela Sinceramente Eu acho que eu vou trazer O Bardo O Alio Vamos upar ele Não dá pra upar todo mundo, tá? É... Se a gente tentar upar todo mundo aqui Vai dar merda Então deixa todo mundo no nível Parelho aqui Cinco pra cima Eu vou botar o Ludin Pra ele poder sangrar o Centauro Vamos lá Maluco, olha a ponte Ah, resfriado fudido Caramba Minha irmã Vai esfriar do caralho Tem umas rachaduras no caminho, né? Que vai prejudicar eles Mais Eu vou clarar Praia Muito Traz Exigar Saçam 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 Açim Saçam Sem Saçam Saçam Ok, resistiu Quebra armadura Mata O que? Olha o alcance do centauro ali, cara Caramba, velho O cara se esmou com o personagem ali Olha isso, cara Olha o alcance Olha o alcance Ae, vem pra cá Finaliza Vou ruxar Eu vou recuar com o racon pra ele não morrer O que? O que? O que? O que? Eu não sei Eu não sei se eu bufo, eu não vou bufar não Não tem ninguém forte lá Todo mundo lá é fraco Morreu Caralho Caraca, agora a mulher tá Agora ela vai lutar ali, ó Oh, maluco? Oh 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 Eita Não Caramba, cara Ignorância, velho O Ludin vai morrer aqui Maluco? Não adiantou nada Não adiantou cacete nenhum Mataram o racon de qualquer jeito Caralho Meu amigo Não adianta nada, cara Todo mundo apanhou pra mulher Vou matar com o Bardo Caraca Três feridos, cara Tudo de longo alcance Tudo ranged Uma centauro de cor caramelada E cabelos lisos está em meio aos feridos A pintura de guerra azul dela contrasta fortemente com o tom de pele amarelo Os outros centauros demonstram muito respeito por ela Ela diz algumas coisas na língua nativa de seu povo Mas se interrompe quando percebe que... Você não entende Perdão Ela fala com fluência Eu falar com você Minha arma ser sua Hã? Hã? Desculpe por luta Não saber ser você Ela fala sua língua com confiança O que você quer dizer e quem é você? Eu lhe dero uma nada Eu sou... A palavra seguinte é longa, estridente e confusa Mas dá pra identificar alguns sons Canary Canary sorri e pisoteia o chão Ritmicamente com o casco dela Isso fácil, Canary, sim E você? Meu nome é Alete Boas saudações Nossas histórias falar sobre o estranho Que vem nos ajudar Você ser duas pernas Que anda com quatro Meu povo já anda com você Ela aponta para os centauros do seu grupo E como eu deveria te ajudar? Salve nós Nós parecer forte Mas fracos contra Ela fica procurando as palavras Mas só consegue apontar em volta Quando o sol parar E planos rachar E um deus aparecer Siga duas pernas Que anda com quatro Esta nossa história Nós ser verdadeiros Você ver as coisas O sol parou e eu vi Sim, o solo rachar Mas de que deus você está falando? Cobra gigante Não é deste plano A serpente Certamente poderia ser uma divindade Você ver deus também Você conhecer sinais Você nos liderar Nós seguir Canary olha para você Com olhar firme Em contraste com a movimentação afoita Da Derdrio Canary olha você Ah tá Bem diferente da constante inquietação Vista em Derdrio Não podemos alimentar seu povo Cara Eu vou avisar que nem todos gostam de centauro A maioria dos centauros que encontramos Tentaram nos machucar Incluindo você Muitos do meu povo não vão querer se aproximar do seu povo Não hoje Mas dia diferente Manadas lutam Mas esquecem Humanos se lembram das coisas por muito tempo Os vau mais ainda A manada acredita no líder Nós seguimos você A manada fica forte Ela faz outra reverência Depois gesticula para seu povo E assim os centauros se unem à caravana Continuam mantendo uma distância respeitosa Ok Mas não tem comida? Um de suprimento só Vai acabar a comida Deixa eu ver um negócio no acampamento aqui Eu não consegui fazer o treinamento com outro personagem Mas os centauros devem ter um treinamento novo Deixa eu ver Ah, ela não está lutando A mulher não está Ela não é Combatente Deixa eu ver se tem missão para fazer Aham Ah, não tem Não tem treinamento com o Sven Vambora Opa, comida Eles dizem que a luna e as estrelas Estão sempre visíveis Quando você olha A lua e a lua Como isso pode ser verdade? Mais uma pedra Não tem treinamento e as estrelas A lua é seu espírito As estrelas seus olhos Diz Alio Enquanto toca algumas notas do instrumento Lauga, a deusa da beleza E bem, das coisas que acontecem na noite O bardo sorri Os deuses podem até estar mortos Mas minha esposa ainda ora para Lauga E sou grato por sua devoção O bardo não é o único que está sorrindo Quando você olha, percebe que toda a caravana está feliz Agora entendo por que Aberhang cresceu tão rápido assim Você diz, e o bardo ri Dizem que uma verdade dita na frente de Lauga Espalha seus efeitos por todo o céu Seja para fortalecer um amor que já existe Ou afastar admiradores indesejados A lua sai de fininho para encontrar a esposa Você ouve o inconfundível Baque metálico do escudo de Egg Atrás de você A pedra sagrada de Lauga é linda, não é? Sim, é lindo Ele não está olhando para a pedra sagrada Nós fizemos uma longa jornada Enfrentamos dreads, matamos o Sander A lua disse que é nosso destino Reunir todos os clãs A lua é um bardo, Gil Contar histórias é a profissão dele Egg o dá de ombros É muito bom pensar que nós somos parte de algo maior O deslumbramento dele é inspirador Você sorri para ele Ele olha para a pedra sagrada e respira fundo Alete, é quase um milagre eu ainda estar vivo Então preciso te dizer alguma coisa Antes da minha sorte Antes que minha sorte acabe Não diga isso Nós vamos sobreviver juntos Ou inclina-se para a frente Inclina-se para a frente e sorria Gil se levanta e se aproxima de você Alete, você é a mulher mais forte e inteligente Que já conheci Sua beleza Acanha até a luz da alvorada Em uma límpida manhã de primavera Você levanta a sobrancelha para ele Desculpe Alio tentou me ajudar a encontrar as palavras Para o que sinto Alete, eu te amo Ele fala com uma voz sincera Não há expectativa em seus olhos E você não precisa me amar também Eu só tinha que dizer o que sinto Ele suspira como se aliviado de um grande fardo Caramba Eu queria que você dissesse isso Era mesmo? Você? Não faça essa cara de surpreso Você é um guerreiro valente Que sempre me trata com respeito Quero que saiba que tenho fortes sentimentos por você Mas até que todos estejam seguros em Arberhang Eu só queria que você ouvisse de mim Fico feliz em saber que você também queria ouvir Se um dia você quiser dizer que me ama de volta Estarei esperando, tá? Seus olhos parecem estar marejados Você sorri e concorda Egg o seguro a sua mão E beija antes de partir Caramba, mano É uma pena o Hulk É uma pena o Hulk tá morto, né? Pai da Alete Pra não poder ver ela e o Egg Ficarem juntos E a Alete não tá mais usando o capuz Ela tá sem o capuz, né? Opa! Arberhang é bem ali Finalmente Ocorrem aqui e ali Sem motivo Olhares curiosos Pairam sobre os Valos e os Centauros Algumas mães seguram seus filhos Homens seguram suas armas O governador Ruga E Dagri se afastam da caravana Sem nenhum aviso Ele se junta com alguns homens Que parecem conhecer E logo estão compartilhando bebidas Histórias e olhares preconceituosos Contra os Centauros Muitos estandartes de diversos clãs Tremulam e chicoteiam no ar Você reconhece a heráldica de Karoshus Por causa das fábulas de Alio E o estandarte de Strande Que Ubim tanto falava Há até alguns estandartes de pantanosos A julgar pela aparência lama senta Você também percebe que cada clã Está bem separado Não há misturas nem união Eu vou em frente Diz o Príncipe Ludin Meu pai vai querer me ver E poderei descobrir O que está acontecendo por aqui Irsa e outros combatentes O escoltam por entre a multidão Em direção às muralhas O pessoal do velho Ada Canta aqui? Grita uma mulher de sua caravana Preciso ir lá para ver como ele está Algumas pessoas começam a encontrar Familiares e clãs amigos E vão se afastando lentamente Do seu estandarte Ficar em silêncio E deixar eles escolherem Muitas pessoas são convidadas Por amigos a dormir Perto do calor das fogueiras E levam consigo a comida Seu pessoal diminui A ideia de um clã solitário Sobre a bandeira de Skog Dói em sua cabeça É, cara Pode ir, vai Eu vou deixar eles irem Não tem problema Ao chegar em um ponto Onde a multidão é muito densa E numerosa A caravana para de andar Você nota que as tendas E as pessoas parecem estar Alinhadas na frente De um muro invisível Uma linha imaginária Marcada apenas por algumas flechas Espaças no chão Poucas centenas de metros Separam o povo E as muralhas de Aberhang O que é isso? Você pergunta Confuso com tantas informações Aqui é zona pacificada Diz um velho guerreiro Perto de você Ele parece ter muita experiência E nada provoca Grandes emoções nele Daqui Nem os guerreiros do rei Da muralha Conseguem matar a gente Nem a gente consegue Matar eles Mas qual o motivo da briga? Você pergunta O homem põe o sorriso Em comum no rosto Ora Essa sundricida Diz ele O maldito motivo É sempre o mesmo A gente quer uma coisa Eles têm Coisa Eles têm O rei tem comida E muralhas A gente está passando fome Com a bunda virada Literalmente para a escuridão As palavras dele Causam um grande impacto Em você Então a Aberhang Está em guerra? O homem rir freneticamente Isso é pouco Ele diz E continua Na minha E continua Ele diz e continua Na minha opinião Isso é o que sobrou Da nossa espécie Você trouxe os últimos Vals E até a ralé Dos centauros A luta será Pela sobrevivência O vencedor vive O perdedor Some para sempre A risada dele Se torna histérica E você se afasta Perturbado É Deve estar uma zona A cidade né Uma bagunça Os iox Estão bem cuidados E as tendas Razoavelmente organizadas Alguns Concertam Suas armaduras Outros Parecem ansiosos Para falar Com os demais clãs O rei dos Vals Varre os campos Com os olhos Conforme ele se aproxima Eu quero saber O que está acontecendo aqui Tanto quanto você Ele diz Mas é melhor Que encontremos Um jeito de defender Nossos equipamentos E mantimentos Os outros clãs Podem se revoltar Contra nós Se souberem Que ainda temos comida Vendo os olhos Famintos ao seu redor Você é obrigado A concordar Temos um problema Diz Odlaith Não sei o porquê Mas os outros clãs Não gostam dos centauros E nem mesmo dos Vals Eles estão arrumando Encrenca E vou dar um jeito Neles Eu vou ir com Odlaith Vamos lá Escatatio está com a arma Empunhada E alguns Vals Ao lado dele Com seus escudos Em mãos Cada vez mais humanos Aparecem para insultá-los Em toda maneira possível Instruir Escatatio Os Vals A recuarem devagar Seus combatentes Olham incrédulos Mas você os ignora Todo esforço Para chegar até aqui E derramarmos Nosso próprio sangue Guardem esse ódio Para quando tivermos A certeza De que todos nós Sairemos vivos Vivos dessa Você diz E aponta Para as trevas do céu Todos perdem A vontade de brigar Os inimigos se afastam E o Escatatio Te cumprimenta Com respeito Ah Você volta Para a frente Da caravana Onde Raccoon E os outros Vals Coletaram lenha Mas não fizeram Nada com ela Fizemos um trabalho Pesado Diz ele Vocês humanos Podiam ter começado Uma parede Ou algo assim Você suspira Assim que você Encontra um tronco Para se sentar Você avista a ruga Voltando para a caravana Cercado de quase Cinquenta combatentes Além de Dagri O ex-governador Caminha até seus acampamentos Todos estão olhando Mas por curiosidade Do que por preocupação Eu descobri O que são essas Frentes de batalha De Isbuga O rei expulsou Seu próprio povo Os clãs estão se reunindo Para exigir Que ele cumpra O dever dele Alimente e proteja o povo E eles me escolheram Para liderá-los Apreitada Ele ri do seu olhar Incrédulo Também estou surpreso Mas preciso falar com você Em particular Você assente E entra com ele Em uma tenda Grande vazia Caralho As cortinas As cortinas As cortinas A tenda se fecham Deixando você E rugas Sozinhos E armados Isso é loucura Não é? Dá para acreditar No que está acontecendo Aqui? Não sei direito O que está acontecendo Aqui Não inventei Aquela história Sobre o rei Ele realmente Expulsou Todos nós Tudo começou Há alguns meses Quando ele decidiu Estocar comida E frear o comércio Depois que ele Pôs todas as famílias Ricas para dentro Da muralha Ele fechou os portões A única coisa Que ele disse É que não pode Alimentar a todos Ah E os arqueiros Dele atirarão Em quem se aproximar Você observa A ruga Atentamente Enquanto decide O que dizer Ah Como é que você Virou líder Dos clãs? Bolsgard Era a maior cidade De humanos Depois da capital Para se tornar Governador De um lugar Como aquele Você precisa ter Alianças poderosas E certas habilidades E que habilidades São essas? O governador Apenas sorri Você planeja Derrubar a muralha? Essa é a última Coisa que quero Precisamos Daquelas muralhas Para enfrentar Os dreads E o que mais Estiver atrás deles Mas se tivermos Que destruí-las Assim será Talvez os Mendes Possam reparar Qualquer estrago Talvez haja Uma maneira De atravessar As primeiras muralhas Mas e a muralha negra? O governador Apenas balança A cabeça Aonde você quer Chegar? É o que pretendo Descobrir Com essa batalha Você quer começar Uma guerra Só para perguntar Uma coisa ao rei? Não Quero Quero ir à guerra Para exigir Que o rei Responda Algumas perguntas Como por exemplo Porque ele abandonou O povo passando fome Do lado de fora Das muralhas Então essa guerra É inevitável? Provavelmente Tenho um encontro Com o rei Daqui a algumas horas Seja para entrar Em um acordo Ou para tomar Minha bandeira dele Aposto que você Também será convidado O todo poderoso Sundricido E seu exército Se for Cuidado Para não tomar A decisão errada O tom de voz dele Não é lá Muito ameaçador Não exatamente Vocês dois Andam até as cortinas Da tenda E as empurram Simultaneamente Para que não haja Briga de lado De fora Cacete Deixa eu ver Um negócio aqui Ah, esfriado Filha da puta Vamos vir no mercado Falar com o centauro Aqui Escatate E Derdrio Galopam nervosos Mantendo distância Dos humanos Dos Vals E dos outros centauros Roek patrulha em volta Perto dos dois E faz uma breve Continência a você Tá tudo bem? Muitos homens Mais do que achar Viver Você para E olha as milhares De tendas E centenas de lares Ali Nos campos Fora das muralhas Da capital Sou de uma aldeia Pequena Também não vejo Com frequência Tantas pessoas Juntas Talvez Manada Grande demais Muitas bocas Famintas Se morrer alguns Mais fácil alimentar Manada Escatate Esmaga o chão E diz algumas palavras Estridentes Para Derdrio Antes de se virar Para você Derdrio Esquece que nós Não pensar Igual os homens Se você achar Que manada Grande É o certo Nós vamos pensar Que manada Grande É o certo É o que você Acha certo Escatate O centauro Olha para Arberhang Por alguns momentos Enquanto pensa E balança Sua cauda Ao mesmo tempo Eu pensar Que manada Grande Se bater Em campo Se bater Em campo Pequeno Ele aponta Para Arberhang Campo Pequeno Atrás do muro Você os agradece Por conversar E fala Algumas palavras Para acalmá-los Antes de partir Será que eu tenho Que comprar coisas Aqui Estou sem suprimento Cara Vamos lá Não dá para Comprar nada Não tem comida Velho Porra Vamos Upar os heróis Aqui Então Upar o Racon Armadura Sobrou 15 Ainda O Mog É tanque Vale a pena Upar o Mog Eu acho Boa Pegamos o Ariete Para empurrar Os outros Perfeito Resiste a dano Na armadura Pega a força Para ele Não tem mais Ponto para usar Aqui 7 Alguns personagens Aqui Estão Vamos botar Isso aqui Esse item De nível 10 É para É para Qualquer Acho que é para Colocar em algum Centauro Porque Por enquanto Ninguém pode Usar A gente ganhou Quando derrotou Um centauro Esse item Aqui Vamos falar Com o óleo O bardo Está amarrando Uma faixa De tecido Colorida No cabelo Da filha Dele Mas a Amanda Ir brincar Ao ver Você Se aproximar Viemos Até aqui Só para Enfrentar Muitas Guerras Mais Guerras No caso Se eu tiver A sorte Talvez Os convença Seja O junco Que resiste Ao vento Você tem Uma poesia Para cada Momento É claro Muitos Dos nossos Antepassados Já passaram Por situações Parecidas E escreveram Sobre isso Nós apenas Achamos Que nossas Vidas São as únicas Especiais E se a paz Não for Uma opção Existe Uma canção De bardo Sobre isso Muitas Mas vou te dizer O que eu faria Protegeria as famílias Que não são capazes De se protegerem Sozinhas Nem consigo imaginar O que eu faria Se minha mulher E filhos Fossem largados Aqui fora Como se não Merecessem ser Protegidos Tanto Quanto os Outros As palavras De Alio Ficam na sua Cabeça Enquanto você Vai Embora É A gente Tem que Entrar As muralhas São resistentes O suficiente Para aguentar Um ataque De qualquer Coisa O ex-pantanoso Tenta atrair Alguma coisa Para fora De um buraco Usando um pequeno Pedaço de carne Seca E um graveto Ele deixa o graveto Ali balançando E se levanta Para conversar Parece que você Está ocupado Eu estou brincando De gato e rato Com camundongo Será que os gatos Gostam de brincar De trígve E camundongo Não Trígve Parece desapontado Você tem alguma Ideia de como Impedir que os dois Grupos se matem Algum pó especial Um amuleto Ou um plano Mirabolante Ele procura Alguma coisa Na túnica Tira Para Tira Para Solta a coisa No ar Seja lá o que for E balança a cabeça As pessoas se matam Todo dia Aproveite o espetáculo Mas se a guerra Acontecer mesmo Acho que nenhum Dos dois lados Vai querer que Fiquemos de fora Trígve Batendo a unha Nos dentes Pensa sobre o que você diz Ele olha para o próprio dedo Faz careta e cospe Matar reis exige diversas vidas Não é tão fácil Como matar membros do clã De qualquer jeito Alguns te apoiarão E outros jogarão esterco Na sua cara Ou então Você pode pegar Todo o esterco E fazer uma montanha grande Sentar em cima dela E pronto Você é o rei do seu reino Você vê ele se agachando De novo para dentro Do buraco E fica pensando No que te convenceu A conversar com ele O cara é um idiota O cara é doido É isso Vamos lá Antes de você entrar Vambora As vozes que saem Ludin dá um passo à frente Pai Este é o sundricida De quem falei O rei Maynoth Te olha de lado E suspira Filho Mais tarde Você nos apresenta Sua namoradinha Camponesa Você e Ludin Ficam vermelhas Mas você contém Sua raiva Ouvindo o rei Falar com o Hakon Sinto muito Em ouvir Que perdeu Tantos guerreiros Valiosos Hakon Mas me diga Onde está Vognir O Kendr De Jorundi Vognir morreu Protegendo seu filho Eu era o Kendr De Vognir Após a morte De Jorundi Em Einar Toft Eu me tornei O rei Dos poucos Vals que restaram O rei Não diz nada Apenas reflete Sobre as notícias Suas muralhas São as últimas Esperanças Do meu povo Não tenho Por que negar Eu entendo E é claro Que te darei Abrigo aqui É o mínimo Que posso fazer Por trazer Meu filho vivo De volta Será apertado Mas acho Que consigo Encontrar Um lugar Para vocês Rei Menoth A Letty Aqui foi Tão importante Quanto eu Pela guarda Do príncipe Ela trouxe Alguns membros Do clã dela Cuidado Rei Var Essa é a capital Dos humanos E minha generosidade Já está se esgotando Rakão olha para você E dá de ombros Diga-me menina Por que você está liderando Uma caravana inteira De humanos e centauros Por que um dos homens Não assumiu o comando Ahn Os clãs confiavam No meu pai E aprenderam A confiar em mim Todos eles? Não Alguns não gostavam Mas algumas pessoas Também não gostavam Do meu pai O Rei Menoth Olha para você Por um instante Depois deixa escapar Um sorrisinho De satisfação Essa é uma lição Valiosa Com mais cedo Você perceber Que não pode Satisfazer a todos Mais cedo Você poderá Fazer algo Que vale a pena Infelizmente Isso não muda o fato De que Arbenhang Não é capaz De receber mais ninguém Só agora Você vê Ruga Dag e duas dúzias De combatentes Se aproximando Os guardas do Rei Parecem preocupados Vai dar merda Ruga Manoff Eu devia ter te matado Quando tive a oportunidade Você tentou Não se lembra? Vai dar merda Será que o Sundricida Te convenceu A abrir os portões Para o seu povo? Você nunca mais Entrará pelos meus portões Eu torci para você Morrer em Bosgarde Como é que você Se tornou representante De todos esses clãs? O povo que você traiu? Parece que eles Precisavam de um líder E quem pudesse confiar Outra vez pergunto Como é que você Tirou o representante Virou o representante De alguém? Você os enganou Como fez com o povo Daquela aldeia pobre Que governava? O único idiota Aqui é o Rei Que está em desvantagem E ainda acha Que pode mandar Em alguma coisa Não nos obriga A derrubar suas muralhas Só vai dar mais trabalho Para consertá-las Depois que estivermos Do lado de dentro Lembrar da escuridão Que está vindo Duvido que algum De vocês ainda Seja líder De alguma coisa Depois que aquela escuridão Se abater sobre todos nós Tem os Valk E os Mendes Lá dentro Para resolver isso Eles encontrarão Uma solução E mesmo se tudo falhar Ainda poderei ver Destrás das muralhas Esse maldito Ser pego Pela escuridão Esse é o verdadeiro coração Do Maynoth Que conheço Alete Olha para o seu povo Aqui fora Nosso povo Eles precisam De comida e água pura Não aquele veneno Que corre nos rios Precisam de proteção Você não pode deixar Esse rei nos negar Proteção Depois de tudo Que passamos Ela não precisa Eu vou encontrar Um lugar para o povo Sob sua bandeira Alete Um lugar dentro Das muralhas Junto aos Vars Um lugar ao qual Esse maldito homem Jamais terá direito Outra vez Já chega Vocês dois Parecem duas crianças Brigando Em vez de líderes E você gigante Aliando-se a esse rei Depois de tudo Que fizeram Pela sobrevivência Do seu povo Traidor Hakon grui E aperta O cabo do machado Todos os presentes Ficam tensos E nervosos E depois Olham para você Minha bandeira Meu povo São a única coisa Que me importa Ótimo Eu concedo a você E ao seu povo Até aqueles centauros Passagem pela minha muralha Mas sejam rápidos Eu pensei que havia Lhe ensinado melhor Alete Não é assim Que se joga esse jogo Vai ter briga Eu prefiro confiar No pai do Ludin Ruga dá três sopros Rápidos E um berrante Você olha para trás E surpreende Ao ver Uma emboscada Na sua caravana Sem defesas Suas tendas Se encenderam rapidamente Queimando humanos E varos Puta merda De súbito Ruga saca o broche Que prende sua capa E avança Sobre o rei Menoth Que consegue se esquivar Parcialmente Mas é atingido Na lateral Pela lâmina Antes que alguém Possa reagir Ruga se esconde Atrás dos combatentes Que estão vindo Atacar você Racon e o rei Menoth Todos para as muralhas Você grita Protejam o rei E o Var Racon acena Com a cabeça E agradecimento E o clamor Da guerra Recai sobre vocês Guerra Guerra Era óbvio Era óbvio Vamos utilizar Canário Que é a Mulher aqui A centaura Vai ter guerra Porrada Esse cara Vem Esse cara Vem O Mog Vem Deixa eu ver Não vou trazer Mais ninguém Tá bom Vamos vir Só com esse pessoal Aqui Eu sabia Que ia dar merda Esse Ruga É um canalha Esse cara É perigoso Emboscada Menoth Você está ferido É só uma ferida Superficial Embora eu me sinta Estranho Ih Foi envenenado Que as trevas Carreguem o Ruga Reunem as tropas O rei Está envenenado Resfriado Filha da puta Filha da puta Maluco Morre Caramba Ele recrutou Até um pessoal O Ruga Recrutou Um pessoal Perigoso O Ruga O Ruga Não, não, não. Eu vou envenenar. Eu vou envenenar. Eu vou envenenar. Mata! Eu vou envenenar geral aqui. Eu vou envenenar. 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 Centauros. Invadem e eliminem o mestre dos ursos. Escataste balança a crina e galope em vestida. Os outros centauros seguem o comando. Maluco. Porrada. Vamos matar os ursos. Vamos colocar só centauro aqui. Ou não vale a pena? Ó. Vem. Vamos lá. Só centauro. Só porrada. Eu vou tirar o racon. Eu vou colocar a Odd Leaf. Eu acho que tá bom. Quer dizer... Será? Deixa eu ver. Upa. O Mog. Esse velho é muito tanque, cara. Esse velho é muito forte. Vamos lá. Pronto. O velho vai tankar tudo. Vai matar todo mundo. Vamos lá. Caralho. O que que o Escataste tá fazendo ali, cara? É. O Ruga envenenou o rei. Eu pisotei o Homens Urso. Olha lá. O Escataste. O Escataste vai morrer, cara. O Escataste vai morrer, cara. Ele vai morrer. Caralho. Eu mandei o Centauro pra morte. Ele vai morrer, cara. Fudeu. Opa. Será que o Escataste vai morrer? Morreu. Morreu. Acabou. Morreu. Acabou. O cara perdeu toda a armadura dele tentando fazer isso aqui com a gente. Morreu. Morreu o Escataste. Ah, não. Ele não morre, não. Aparentemente, ele não morre, não. Morreu. Dá pra jogar com o Rei. Oh, que legal, velho. Ah lá. Tomou o atordoamento. Se ferrou. Ah. 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 Caramba. O Escataste morreu? Ou ele só caiu no chão? Acho que ele só caiu no chão. Tomara. Ah. 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 Alegre! Tomou Essa habilidade eu não entendi direito Vou ter que olhar Vou ter que olhar Nossa Herdeiro a armadura, é? Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? 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 O que é isso?